Oi gente, nós viemos aqui comprar as coisas e aí a Preta me mostrou ali onde trabalha uma seguidora nossa que abordou você já duas vezes né? Já é a Vera gente, muito gente boa. Ela fica, diz que doida e ela tem loucura pra me conhecer, ela pediu muito pra Preta me trazer e já que nós estamos de bobeira aqui nós adoraríamos fazer isso com todos vocês, infelizmente tem gente que é de muito longe, não dá mas quando a gente começar a viajar, quem sabe né amor, a gente avisa o pessoal onde a gente vai estar nós vamos lá conhecer a Vera gente, a Preta já conhece ela é uma cabeleireira lá da rua 2 a Preta vai levar eu lá, vamos ver a reação dela, eu vou gravar e vou pedir permissão pra ela se ela me permitir, nós vamos mostrar, se ela não permitir, aí não vai ter jeito né amor aí fica só na surpresa bora lá então? vamos partiu gente, nós estamos indo lá, quero só ver a reação dela hein vamos ver, vamos ver se ela não tiver vamos ver gente, a Preta vai na frente não se esconde entra meu amor entra falei que eu ia te filmar falei que eu ia te filmar tem que ser com a sua permissão, pode? pode, lógico gente, essa é a seguidora que eu vim conhecer hoje a Vera minha irmã, entra aqui eu amo você eu amo eu amo eu amo eu amo e respeito ela falou, a gente estava pertinho eu falei, vamos passar lá então entra Silvia vamos conhecer ela é um prazer obrigada 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 pelo carinho que você tem com a gente tá bom falei pra Preta eu quero conhecer a Silvia vem com ela aqui ai que bonitinho ai eu adoro vocês Silvia do jeito que eu pensava eu vim seguindo vocês é, você viu? que Deus abençoe vocês que Deus proteja que Deus glória foi todas as bênçãos do Senhor que vocês serem cada vez mais feliz obrigada que delícia ouvir isso vambora Preta chega a Vera a Vera queria dar água não vai lá lá né Vera nossa amei a visita de vocês vai Vera a Ana gente a filha da Vera gente, nós fomos muito bem recebidas vamos cortar o cabelo aqui Vera pode vir, maior prazer Silvia eu amo vocês